Gente, olha aqui o que eu trouxe pra vocês hoje, olha aí, um pudim diet, gente, uma delícia! Pra quem não quer, ele tá no açúcar, não pode comer, para diabético, aqui eu estou fazendo pra meu marido, ele é diabético, viu? Mas eu sempre faço essas coisas pra ele, zero açúcar, né? E ele é só comer com moderação, não precisa comer o pudim inteiro de uma vez, né? Tem que comer, dividir, tá bom? Então, quer fazer azeite, quer ir lá pra... quer aprender a fazer essa delícia? Então vem comigo, viu? A gente vai começar pela calda, né? O pudim sempre começamos pela calda. Como o adoçante em pó não faz caramelo, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa, bem cheia, viu? Dessa colher aqui, de adoçante, em duas colheres de café, café coado amargo. Coado sem açúcar, né? Então, se a pessoa gosta de café, como meu marido gosta, não tem problema fazer os caramelos, gente, é só pra dar mais uma escurecidinha. Então, aqui eu vou colocar e despejar ele aqui na forma, ó, e levar direto lá pra chama, que é pra que ele dá, ferver, né? Fazer o caramelo. Assim. Ó. Ela vai fazer uma calda mais fina mesmo, viu? Porque o adoçante não é igual açúcar, né? Então, agora eu vou apagar, vou deixar aqui esfriando, pra quando a gente terminar de bater, já tá frio. Isso vai esfriar um pouquinho. Calda pronta, já fria. Agora eu vou bater aqui três ovos. Meia xícara de adoçante. Um vidro de leite de coco, 200 ml. E uma caixinha de creme de leite. Agora é só bater. Gente, quando vocês colocarem esse adoçante e tiver batendo assim, vocês experimentam, pra ver se tá do sabor que vocês querem. Às vezes pode tá pouco adoçante, por se adoça mais, porque a gente já vai comer uma coisa docinha, açúcar, mas tem que ser pelo menos bem docinha, né? Olha aqui como ficou a caldinha. Essa calda também, esse café, essas duas colheres de café, não implica nada no gosto, viu? No sabor. Só que se você não gosta de café, você pode pôr também a baunilha, que ela escurece também, né? Uma colher de baunilha. Você pode também fazer um chazinho de canela, né? Se você gosta de canela, então, usa a sua imaginação. E se não, você pode usar o xilitol purinho com a água, a mesma quantidade, né? Que vai dar uma caldinha, só que a caldinha branca, ele não vai escurecer, viu, gente? O adoçante não escurece. Agora aqui eu vou despejar. Eu tenho uma forma aqui, eu vou medir pra vocês, porque ela é pequenininha, quase não usa essa forma. Eu vou dar a medida depois pra vocês. Agora eu vou levar para o forno em banho-maria. A água já está lá. Olha aqui, meu forno está sem lâmpada, né? Queimou. Aqui eu já pus na água fervendo, não esquece, só forma uma forma clarinha, uma forma de alumínio, você tem que colocar limão ou vinagre, viu, na água pra não manchar as duas formas, tá bom? Aqui eu deixei em 200 graus. E agora vamos ver o quanto tempo vai demorar. Deixei a parte de cima desligada, porque senão ele vai corar muito rápido. Quando eu ver que ele estiver assado, cozido, aí eu ligo a parte de cima pra dar uma coradinha. Olha aqui, 50 minutos. Ó, vira, sai limpinha, tá vendo? Saquinha saiu limpa. Ó, então está assado. Agora é só deixar esfriar, levar pra geladeira pra esfriar. Gente, tem três horas. O pudim, pudim, eu gosto de pudim, é de um dia para o outro, né? A gente colocar mais. Eu quero colocar o vídeo hoje, então eu não tenho como esperar pra amanhã. Então tem que ser hoje. Vamos ver se vai soltar, né? Vamos ver como é que vai ser aqui a coisa. Eu falei pra vocês da forma, que eu não sabia. Ela é 16 por 7. Olha isso, gente! Ó! Nossa, que belezinha! Olha só! Ficou só esse pouquinho grudado aqui, ó. Olha aí, que beleza! Viram só como ficou bonito? Hum! Ó, só um pedacinho que saiu. Maravilhoso! Gente, como ele rachou aqui, ó, eu já vou cortar aqui. Tirar uma fatiazinha bem fininha pra me experimentar. Porque o pudim é pra meu bem, né? Então... Ai, gente! Tá vendo? Por isso que é bom a gente colocar, tirar no outro dia, né? Porque ele fica bem mais firme. Mas, vou experimentar. Se não for me ver hoje. Hum! Gente, muito bom! Delicioso! Muito, muito, muito bom! Hum, uma delícia! Então, olha aqui. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante e eu agradeço de coração, viu? O YouTube entende que você gostou do vídeo e divulga esse vídeo, tá bom? Então, ó! Muito obrigada a todos vocês! Gratidão sempre! E fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus! Ah, gente! Eu tenho uma playlist de coisas diet. Eu vou deixar o link dessa playlist pra quem precisa de receitas diet, viu? Eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Pra poder vocês que querem mais coisas diet, entrar lá na playlist. Bye, bye! Beijo, beijo no coração!